Alegria 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 Pelo carinhos Que me faz e me deixa em paz Te quero ver Para nunca mais Alegria Era o que faltava ali Uma esperança vaga Eu já encontrei Pelo carinhos Que me faz e me deixa em paz Te quero ver Para nunca mais Eu sei que os teus beijos E abraços Isso não passa de pura hipocrisia Já que tu não é sincera, eu vou te abandonar Um dia alegria, alegria Quero te botar pra mim Com a esperança vaga, eu vou encontrar Pelo escarinho que me pode rejeitar E quero ver, para nunca mais Alegria, quero que faltava em mim Com a esperança vaga, eu já encontrei Pelo escarinho que me faz, me deixa em paz Te quero ver, para nunca mais Alegria 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 Alegria